Não rouba minha brisa, brisa, brisa Acorda pra vida, vi-vi-vida Essa garota mete o louco E não é pouco que eu fico jogando Mais ou menos de breve isso Não rouba minha brisa, nem fica tentando Acorda pra vida, que eu sinto jogando Garota que mete o louco Acha que é louca, mas tá de touca Não rouba minha brisa, minha brisa Nem tenta roubar, você tá ciente, vai se complicar Cada um no seu, assim conquistei meu devido lugar Lugares, fui pelos ares, naveguei mares Formei alguns pares e nos meus celulares O seu dolo sempre esteve lá, dia é tarde Esquece a maldade, maldade não quebram verdades Lealdade na tranquilidade, o que tem pra me falar? Vou brisa, vou embraçar, não vai roubar minha brisa Que é bandida, avisa a sorte se tentar Na vida bandida, peguei suas amigas Melhores bebidas e um time pra gastar Não rouba minha brisa, nem fica tentando Acorda pra vida, que eu sigo jogando Garota que mete o louco, achar que é louca, mas tá de touca Não rouba minha brisa, minha brisa Não rouba minha brisa, nem fica tentando Acorda pra vida, que eu sigo jogando Garota que mete o louco, achar que é louca, mas tá de touca Não rouba minha brisa, minha brisa Suave eu vou voar, de nave faço a minha viagem Não rouba minha brisa, nem fica tentando Acorda pra vida, que eu sigo jogando Garota que mete o louco, achar que é louca, mas tá de touca Não rouba minha brisa, minha brisa Não rouba minha brisa, nem fica tentando Acorda pra vida, que eu sigo jogando Garota que mete o louco, achar que é louca, mas tá de touca Não rouba minha brisa, minha brisa Suave eu vou voar, de nave faço a minha viagem Em paz, de mim vai ouvir falar Nas melhores bancas, nas televisões, todos os canais Não rouba minha brisa, nem fica tentando Acorda pra vida, que eu sigo jogando